Vou deixar este chapéu com você, ele é precioso para mim, portanto cuide bem dele. Venha trazê-lo de volta algum dia, quando você se tornar um grande pirata. Com esta frase iniciamos a jornada de Monkiri Luffy em direção a superar não Roger, mas sim Shanks, o Ruivo, o icônico personagem que faz você sorrir um dia e suar frio com seus olhares maliciosos no outro. Quantas perguntas não surgem pelo lado sombrio e misterioso mostrado pelo Ruivo no decorrer da obra? A maior delas é realmente de qual lado Shanks está, até onde vai sua influência. Para descobrir isso temos que olhar para as entrelinhas e origem do Ruivo. Quer saber mais sobre os mistérios de Shanks? Então se lê aí como falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo um vídeo de Shanks ou Canelas para os íntimos. Não é muito difícil de perceber que Shanks é um dos meus personagens favoritos. Eu adoro toda a construção que Oda tem em cima desse personagem. Ele é um mocinho, ele é um vilão, ele é um antagonista. Qual o papel fundamental de Shanks na obra de One Piece? Realmente dependendo de como Oda construir Shanks, ele pode se tornar o maior de todos dentro de One Piece. Não falo de escalonamento de poderes, eu falo realmente de construção. E hoje eu vou trazer alguns pontos bem curiosos sobre essa construção e como Oda insere esse lado antagonista de Shanks para que realmente, talvez no fim da obra, ele seja uma barreira para Luffy e tenhamos um desenvolvimento incrível. Mas antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você é novo aí no canal, inscritão é o Galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos. Shanks, ouro! Oda sabe o final da sua série desde o seu início. E isto é curioso e diferente da maioria de outras histórias de longa duração, porque normalmente quanto maior elas ficam, seus finais acabam flutuando com base no que pode ser feito no decorrer da história. Geralmente o escritor tem uma pequena passagem ou ideia para o final e molda toda a história, até ela expandindo mais e mais. One Piece era para ser curto, uma série de no máximo 5 anos, mas virou um monstro e mesmo que Oda aumente ou expanda a história, existem três coisas principais que permanecerão constantes desde o início da série. O tesouro One Piece, Shanks e o chapéu de palha. Eles estavam lá no volume 1 e estarão nos volumes finais de toda a obra. Shanks é provavelmente o personagem mais enigmático de One Piece. Não sabemos quase nada sobre suas motivações ou mesmo sentimentos. Oda soube criar uma lenda viva que mal aparece na história e mesmo com poucas interações ou informações sobre o ruivo, existem algumas coisas que parecem revelar mais e mais de seu personagem. A configuração que Oda criou para Shanks é talvez a mais complexa de toda a série. Porque hoje você o acha um pirata festeiro e amanhã você acorda com o sentimento de que Shanks pode ser o maior vilão dos mares de Opaice. Mesmo Roger, o rei dos piratas, inspira a mesma energia de Luffy. Já Shanks passeia pelo bom, o neutro e o mal, simplesmente utilizando suas feições, ações ou falas. O arco de Shanks precisa ser emocionante, com um enredo claro, uma sensação de perigo e tensão tem que existir. Se Shanks e Luffy apenas se conhecerem, compartilharem suas histórias, vai ser enfadonho. Para se manter no topo da hierarquia pirata, você precisa de grandes ambições e sabemos que Shanks é um conquistador nato, o guardião da última ilha até que Luffy apareça. É incrível em termos de narrativa, mas a questão é, teremos um banquete de amigos ou o encontro de um protagonista contra um antagonista. Se analisarmos as cenas jogadas por Oda na construção do grande mistério de Shanks, talvez possamos achar a resposta. Shanks tem faces competitivas constantes, quase malignas, sempre que Luffy é mencionado através do seu cartaz de recompensa. Isso é muito constante. Shanks é um mediador da paz interessante, mas é por meio de como ele consegue a paz que torna tudo estranho, sua relação com o governo mundial. Sem Goku parece respeitá-lo. Isto parecia até normal quando chegamos no capítulo 906, sua discussão com o Gorosei não faz qualquer sentido para o contexto da história. O Gorosei assassina e comete genocídios em massa. Essa deve ser a maior bandeira negra para quem pensa que Shanks pode estar no lado oposto a Luffy. E na sua conversa com os anciões, Shanks termina falando sobre um certo pirata, que basicamente é Eiichiro Oda querendo desorientar os fãs quando se trata desse pequeno diálogo. Nós realmente sabemos que Shanks tem um desprezo por Barba Negra. Sabemos que ele foi avisar Barba Branca sobre Ace. Então por que Oda não está realmente se referindo a este certo pirata pelo seu nome? Simplesmente para deixar um mistério no ar. O que é interessante é que a última coisa que Shanks fez antes de ir ver o Gorosei foi olhar para o cartaz de Luffy de 1.5 bilhão e dizer que está chegando a hora deles finalmente se encontrarem. Barba Negra tomou todo o território de Barba Branca, mas Shanks estava mais interessado em Luffy. Shanks também tem a mesma idade para ser uma criança ligada ao incidente de God Valley. O flashback de Oden também parece sugerir que Roger teve Shanks desde que era um bebê. Talvez até mesmo Bug, que também tem a mesma idade. Quando Ray e Roger comentam que faz muito tempo que eles não viam ou seguravam uma criança. Além disso, temos aquela cena icônica de Shanks chorando e fazendo a Roger uma pergunta ainda desconhecida. Esta é a grande dica de que há muito mais no personagem de Shanks do que realmente sabemos. Quando analisamos um pouquinho, God Valley é uma ilha tão enigmática quanto Left Tail, a última ilha da Grand Line. O governo mundial apagou a ilha dos mapas por um motivo. O que significa que os Rocks estavam naquele local por um motivo específico e que eles não queriam que outro pirata repetissem o feito ou se inspirassem naquilo. Uma grande confirmação aconteceu também durante o flashback de Oden ainda, que mostra Shanks e Bug nunca indo a Left Tail. Mas estranhamente o território do Ruivo parece estar muito próximo ao Road Star, a última ilha do Lobo Pose. Vale ressaltar, se Shanks não quer se tornar o rei dos piratas, por que então ele estaria como uma espécie de barreira impedindo qualquer um de passar? Ele vai simplesmente abrir as portas para Luffy e dizer Siga o seu caminho porque você é o merecedor de estar com o chapéu de palha? Ou existe alguma coisa por trás disso? Shanks foi conversar sobre quem exatamente com o Gorosei? Rox, Dizzebeck, Barba Negra, Luffy. Essa é a grande questão de Shanks. Eu sempre enxerguei Shanks como algo a mais, realmente algo perigoso. É só ver o seu encontro com os piratas Kid. Piratas do Ruivo simplesmente arrancaram o braço do Kid. Killer saiu com algumas cicatrizes. Um pirata completamente do bem. Parece um tanto quanto brutal quando se encontra com alguém que vai o afrontar. Então Shanks tem toda essa coisa de realmente nunca revidar. Mas quando mexem com alguma coisa que ele preza muito, que ele tem muito valor como sua tripulação, ou algum outro grande segredo que pode ser a pergunta que ele fez a Roger, aí vemos a verdadeira faceta de Shanks, o Ruivo. Vale ressaltar uma coisa muito curiosa que liga Shanks a esse lado mais escuro. Nas entrelinhas ele é construído e inspirado por diversos pontos ligados à Yakuza real. Aliás, quem garante que Shanks não seja o verdadeiro deus do submundo? Vou explicar pra vocês. Vamos lá, Yakuza corta o dedo mindinho esquerdo. Shanks perdeu seu braço esquerdo. A pergunta é, por que eles cortam o dedo na Yakuza? Tradicionalmente, isto vem desde os tempos medievais. O corte do dedo é feito pra prejudicar a sua esgrima, já que o dedo mindinho agarrava o cabo com mais força e dava mais equilíbrio. Sabemos que Shanks é um espadachin nato e perdeu pelo menos algum nível de habilidade na espada por conta da recusa de Mihawk de duelar com ele. Seu braço esquerdo era o seu braço dominante. E na verdade, ainda antes, a Yakuza, o corte dos dedos, vem de jogadores japoneses de períodos feudais. Perder um dedo era visto como uma forma de se resolver uma aposta se você não tivesse outra forma de pagar. Isto pode significar que a aposta da próxima geração de Shanks ganha uma visão completamente nova. E alguns outros pontos muito legais é que os fuzileiros navais não chamam o ruivo de capitão. No original japonês, eles chamam o Shanks de Ogashira, ou chefão. Como se ele fosse realmente um chefe de uma organização criminosa, mas com uma tripulação tão pequena. Então o título de Shanks é uma alusão realmente a Yakuza, sem ser, obviamente, um de seus verdadeiros títulos. Afinal, eles são piratas. A Yakuza The One Piece só existe dentro do ano. Mas o foco é ver como o ruivo ganha tons mais do submundo do que qualquer outro pirata. Temos também o ritual do sake, onde a Yakuza utiliza para cimentar toda a estrutura da sua organização e mesmo a lealdade. A grande frota do chapéu de palha passou a chamar Luffy de Ogashira, embora não façam a troca real de xícaras de sake. A família de Kiyoshiro em um ano usa para jurar lealdade. Então ele ainda tem esses laços explícitos com a Yakuza dentro do mundo The One Piece. Eu realmente imagino que Shanks e sua tripulação tenham feito o mesmo ritual quando formaram os piratas do ruivo, considerando a sua aceitação pela posição de nível e de respeito. O encontro do ruivo com Barba Branca reforça mais ainda a importância desse brinde de sake. Além disso, Shanks é do West Blue, de onde vem o melhor sake, segundo ele próprio, e como ele mesmo afirma sempre tem em estoque. Coincidentemente, o West Blue é invadido por figurões da mafia e do submundo sob as cinco famílias do oeste. E qualquer importação de bebida provavelmente tem que passar pelo submundo. Então Shanks possivelmente tem ligações e influências diretamente com o submundo. E aí que as coisas começam a brilhar. Sabemos que os negócios do submundo vão até o topo do governo mundial. Nós sabemos que Shanks pode simplesmente entrar na Terra Santa e discutir o que quiser com o Gorosei. Sabemos que o submundo está agindo como uma espécie de intermediário para o próprio governo mundial. Os yonkos, traficantes de armas, países em guerra e criminosos em todo o mundo. Todos chamavam do Flamingo de o homem mais influente dentro do submundo, mas no fim ele era apenas um corretor com muita influência. E depois de Dressrosa descobrimos que o submundo é muito maior do que apenas as exportações de um país. E conhecemos os imperadores. Giberson, o Mitch, Big News, Morgans, Stuse, Dufeld e Drugi Peklo. A estrutura dessa organização tem que levar a alguma coisa. Quem realmente está puxando os cordões desta máfia do submundo. Então realmente Shanks pode ter ligações muito mais profundas do que imaginamos. Akagami significa cabelo ruivo em japonês. Pode ser escrito com outro kanji que pode levar a uma interpretação completamente nova. A tradução pode sair algo como Deus sujo ou Deus da sujeira. E se Shanks ou ruivo também for Shanks, o Deus sujo. O homem no topo do submundo. Existem muito mais trocadilhos que o Oda gosta de fazer com as recompensas dos personagens. Nos Yonkos você pode achar até mesmo os nomes deles apenas pegando os números e lendo em japonês. E a recompensa de Shanks também nos revela diversas coisas interessantes. Possui o número 489, Shi Yaku, que obviamente remete a Shanksu, seu nome. Mas tem outras coisas. Primeiro de tudo, Shi Yaku pode significar desempenhar o papel de um professor ou de um mestre. O que é muito legal. Mas não só isso, nessas mesmas três sílabas existem diversas referências a jogos de azar. A mais emblemática é um jogo chamado 89 ou Yaku. Esse jogo de cartas, curiosamente, é a origem do nome Gangster para a Yakuza. E se você realmente pesquisar alguma conexão notável entre a sílaba Shi, o 4 da recompensa do ruivo e a Yakuza. Você vai se deparar com Shimizu de Hirotu, o Yakuza mais famoso da história. Uma pesquisa rápida, você vai achar paralelos incríveis. Shimizu foi adotado, Shanks também, por Roger. Shimizu não tem incidentes notáveis registrados. Desde a morte de seu pai, até o ponto onde ele começou a se destacar quando virou um jovem adulto. Shanks só virou Yonkou há seis anos atrás e não sabemos o que ele fez do período da morte de Roger até esse ponto. O Yakuza tornou-se um jogador e criminoso e começou a construir uma verdadeira marinha privada. Shanks começou a recrutar os seus piratas logo após a execução de Roger. E tem uma passagem muito curiosa sobre o Yakuza. Shimizu jogou um exército revolucionário emergente e o governo local um contra o outro, somente utilizando sua influência. Além disso, Shimizu era um espadachim e se tornou uma espécie de herói folclórico no Japão. Tanto que hoje em dia é impossível separar o fato da lenda. Um dos destaques da sua biografia é que, notoriamente, ele garantia que as pessoas fossem enterradas adequadamente após uma guerra. E desafiou o governo a fazê-lo, além do que era também conhecido por ser capaz de resolver conflitos importantes sem qualquer baixa. A parte mais icônica desse Yakuza, que podia ser bom para alguns, mal para outros e vivia na neutralidade, é uma frase que foi transcrita dele mesmo, onde ele disse que uma pistola é fria. A pistola é um mecanismo e não há personificação ou alma nela, mas a espada é a extensão da carne humana. E posso transmitir toda a profundidade do ódio contra o inimigo quando a lâmina da minha espada perfura o seu corpo. Não há maior prazer do que dizer Shinde Morai Masu, que literalmente significa peço que morra. Peguemos então a frase que nos mostra pela primeira vez que Shanks é realmente um pirata. Quando ele diz que pistolas não são para ameaçar. Se você apontou sua arma, então esteja disposto a arriscar a sua vida. E é isso galera, esta é a construção de Shanks. O Ruvi eu acho fantástico como Oda colocou essas entrelinhas do personagem Shanks ligado a diversas coisas do submundo The One Piece e também do submundo real, a Yakuza. Eu realmente acho que Shanks terá um brilhante papel nesse destaque mais sombrio. Não como um vilão, não consigo realmente ver o Shanks como um vilão final, mas o antagonista faz total sentido. Afinal, ele não gosta do Barba Negra, mas também pode ser uma barreira para o Luffy. E aí, o que vocês acharam desses destaques que Oda sutilmente insere na construção desse personagem? Espero que vocês tenham se divertido, se você gostou deixa o like para eu saber. Meus amigos, até os próximos, valeu por assistir e fui! Tchau, tchau!